Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Muito boa tarde a todos. Nos últimos meses as mulheres de todo o Brasil protagonizaram um movimento que vem chamando a atenção do mundo inteiro. CNN, The Washington Post e a imprensa mundial estão publicando realmente nos últimas semanas esse movimento das mulheres chamado Ele Não, Ele Nunca que pede para que os eleitores não votem no candidato Jair Bolsonaro. A gente vai conversar hoje com a Karen Kho, que é uma das líderes do movimento Ele Não, Ele Nunca, aqui em Itapes, sobre o surgimento desse movimento aqui na cidade porque a gente tem observado nas últimas semanas um movimento extremamente intelectualizado com lideranças aqui da cidade, com lideranças aqui da região e principalmente com a juventude. E neste sábado haverá mais um protesto exatamente aqui na Praça Rui Barbosa, no coração da cidade de Itapes, exatamente onde a gente está, no antigo laguinho aqui da praça. Karen, primeiramente, como é que funciona, como é que surgiu esse movimento aqui em Itapes que vem ganhando adesão de diversas personalidades e personagens aqui da cidade, bem como a delegada que entrou recentemente e outras lideranças aqui do município, como o Léo Lix, como o Cláoni, pessoas que já tiveram um histórico de engajamento político ou que já passaram, inclusive, como foi o caso do Cláoni, que já passaram, inclusive, pela tortura, que já passaram pelo período de 64, 85, vivenciaram na pele todo o prejuízo moral, o prejuízo financeiro que foi a ditadura militar. Como é que nasceu esse movimento, primeiramente? Muito boa tarde. Boa tarde. Esse movimento nasceu junto com todo esse movimento que houve no Brasil inteiro e nos outros países, enfim. Então, a gente resolveu disseminar aqui em Itapes. Por que não, ao invés de a gente sair para outras cidades, não fazer o movimento aqui em Itapes, nossa cidade tão querida? Então, a gente começou a se articular, primeiramente, entre as feministas, num grupo de contatos que a gente já tinha em função da causa. E daí, após isso, a gente foi expandindo o grupo, e depois disso ele tomou proporções que ele mesmo começou a se sustentar. Mais pessoas tiveram interesse de entrar, homens, mulheres, negros, todos se juntaram à causa e se identificaram. E daí agora o grupo é um grupo forte, a gente organizou toda uma articulação, fez o primeiro evento no sábado passado, e agora a gente quer fazer esse segundo evento aqui na praça novamente, com muito mais divulgação, a gente está buscando todas as formas de divulgação, panfletagem, as entrevistas. Ontem a gente esteve na Escola Patrício, conversando com os alunos na entrada da aula. Então, acho bem importante todos que se identificam com essa luta, principalmente nós mulheres, e todos, na verdade, não só as mulheres estão convidadas a participar, para virem aqui e somar junto a nós aqui na praça, e fazerem um movimento bonito, tranquilo, como foi no sábado passado, só que um número bem maior de pessoas, que a gente espera, e que todos possam aqui se sentir num ambiente agradável, um ambiente que tem crianças, que tem cachorros, que família, que todo mundo está conversando aqui, trocando uma ideia. não é só um ato político, mas é também um ato de confraternização, de lazer, porque é um ambiente calmo, vocês veem, é esse mesmo ambiente aqui que a gente utilizou no sábado passado, que não atrapalhou nem o comércio, não atrapalhou as pessoas que estavam na volta aqui, fazendo outras atividades, então, é esse caráter de evento que a gente quer, e é pra isso que a gente está se juntando, né? Karen, tu já és reconhecida aqui no município e na região, pela tua liderança, junto com o Rafael Fernandes, em outras militâncias e outras lutas, o que propõe, pra quem está olhando pela primeira vez esse movimento, não sabe, o que propõe o movimento Ele Nunca? Sim, a gente vem propondo, né, o movimento contra o candidato Bolsonaro, né, não só pela postura, né, machista que ele tem contra as mulheres, ou a postura que ele tem contra os negros, né, de discriminação, mas sim contra toda a questão que ele teve lá no Senado por 27, por um bom tempo, né? Na Câmara dos Deputados desde 1990. E teve só três projetos aprovados, assim, vários projetos foram, ele fez vários projetos, só que dentre todos esses, só três foram aprovados, e nenhum na área da segurança, nenhum na área da saúde, assim, são projetos, não diria que irrelevantes, assim, mas que não são nos principais objetivos que a sociedade foca, né, que são saúde, segurança e educação. Então, eu acho que uma pessoa que não tem condições, né, pra conseguir mobilizar e fazer projetos voltados pra essas áreas, né, como uma pessoa, assim, pensa em ser presidente e representar, né, todo um país inteiro e propor coisas relacionadas a isso, né. Então, se como deputado ele não conseguiu, imagina como presidente, né. Então, eu acho que mais do que, além dessa parte da questão, né, pessoal dele, como pessoa, se expor de uma forma muito errada, além disso, como político, como pessoa que precisa desenvolver projetos sociais, ele não nos apresentou nada nesse tempo todo. Então, eu acredito que não vai ser agora como presidente que ele vai apresentar algo que acrescente pra gente, né. Karen, é um movimento que começou com as feministas, começou com as mulheres, é um movimento agora completamente plural, um movimento de diversas bandeiras partidárias, também a partidária de pessoas que não têm partido político e pessoas que têm um grande protagonismo dentro da sociedade tapense. Nas últimas semanas, para quem acompanha o grupo e acompanha o debate, a gente tem visto as boas reflexões que a própria delegada, a Fábio, tem colocado no grupo, o próprio advogado, o Léo Lix, um militante já reconhecido aqui na cidade, como eu falei anteriormente, o próprio Cláudio Ní, com todo um histórico que possui no município e ter sofrido na pele a ditadura, a própria Débora Toledo, também uma professora reconhecida aqui do município, talvez figuras como essa que já tenham no seu estofo, no seu histórico, também dão até mais força para o movimento e mais coragem também para as pessoas. Sim, com certeza. Nos mostram tudo, nos contam a história, nos relembram da história e nos mostram tudo que a gente não quer que se repita. Uma época muito difícil, que foi a ditadura, onde as pessoas eram oprimidas por terem a sua opinião própria, simplesmente pelo fato de quererem se expressar e é uma coisa que a gente não quer perder e a gente vem vendo fortemente que esse candidato tem forte assim, ação opressora, contraria. Nas redes sociais, a gente sofre bastante opressão, né? A gente pode dizer ataques, enfim, dos eleitores dele mesmo e eles reproduzem não só o que o próprio candidato deles prega. Então, eu acredito que isso tudo é o que a gente não quer que volte, né? A gente quer manter os nossos direitos, principalmente tudo que a gente conquistou, nós mulheres, e eu acho que a gente não pode regredir, né? A gente tem que sempre continuar para frente, então, acho que isso é uma forma de regressão, né? Votar num candidato que defende a ditadura, defende militares e apoia coronéis aí que a gente sabe que foram grandes torturadores, né? Então, isso daí é... Ele não, né? Não dá para aceitar uma coisa assim, não tem como. Muito obrigado, Karen, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que a Lagoa TV sempre teve como a sua marca ser uma web TV de todas as cores, mas uma web TV que sempre defendeu a vida, sempre defendeu o equilíbrio e a pluralidade de opiniões. Muito obrigado, Karen. Obrigada. Eu que agradeço pelo espaço e conto com vocês lá, sábado, somando com a gente às 16 horas aqui nesse mesmo local. Tragam todos, assim, sintam-se à vontade para participar do movimento. Muito obrigada. Música 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 Música